Música 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 Giovanni Giovanni Talis Vocês são tipo Tudo da mesma rua Amigo e tal A gente é da mesma família Ah eu sou excluído Quem que deu a ideia e falou Vamos lá e tal Foi a Mayara Você acompanha lá também o canal? Eu sou youtuber também Você é youtuber também? Você é só ela ou vocês também? Eu tenho meu canal Ela já é grandinha Quanto inscrito você tem? 226 mil O canal é de desenho Meu nome é Mayara Rodrigues Você faz desenho também? É speed art Dá pra me fazer lá tipo Dá Então você vai pegar esse take aqui ó Já era Aí você pega esse take e faz o desenho Fechou? Eu quero só ver esse desenho aí E galera vai lá que ela vai fazer o desenho lá Pra gente poder ver também lá no canal dela Fechou? É nóis, valeu Galera quem viu o vídeo de sexta o terror passou aí né Na verdade o terror tá aqui ó É incrível isso porque o Rafa quer fazer a cronologia dos vídeos só que não tem como Vem ser seu terror veio aí Jogou o HTC Vive e hoje ele tá aqui de novo É incrível que ele ficou aqui até hoje né mano Esquece E ele trouxe esse computador aqui que ele pegou com a gente quanto tempo? Uns 3 anos atrás Uns 3, quase 4 anos mano E te ajudou bastante os PCs? Pra caralho Foi o primeiro PC assim de verdade que rodava games Que o meu era sei lá Rodava campo minado Essas coisas né Campo minado Joguinho realmente pesado da época aí E aí agora você tá com uma máquina nova Você tem uma máquina mais forte Tem uma veneno Uma veneno Uma veneno Supimpa E aí aqui ó Quem fala supimpa né mano E aí aqui ele trouxe esse PCzinho pra gente fazer uma cirurgia Que esse PC vai pra quem? Vai pra minha mina Minha mina vai ficar com ele Porém ele tá um pouco meio assim Ruim Aí Pra você dar uma arrumada Além de sujo para cacete também Ele tá um pouco sujo E ele tem um pouco de... É um pouco antigo também E aí a gente vai dar um jeito nesse PC Vai deixar ele 10 Pra sua mina poder jogar E fazer as paradas dela E se diverti-la também E aí vamos fazer uma cirurgia nele Então se inscreve no canal aí Pra você poder acompanhar Se inscreve no canal Bastante gostei E é isso galera Poder ver a cirurgia aqui Fechou? E vai no canal do Teor Bionic também Que o cara é... Pera aí mano O vizinho que ele gravou aqui ficou muito engraçado Vai lá e se inscreve lá pra não perder É nóis É nóis Rapaziada, hoje eu tô aqui pra uma montagem mano Cabulosíssima velho Veio um cliente aqui na loja e falou que queria uma máquina Pra ele renderizar vídeo E pra ele jogar sem nenhum tipo de limitação mano Ele falou, eu não quero limitação alguma Eu quero rodar tudo no extremo E aí mano Se liga só, roda a vinheta aí E vamos ver o que eu preparei pra ele Tchau. 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 Rapaziada, acabamos a montagem aqui, mano. Ficou cabulosíssima, velho. Olha essas placas da Strix, 2080. Elas são customizáveis na parte dos LEDs. Ficou animal, cara. A máquina ficou muito forte. O watercooler, o corset H80i V2, que é esse modelo que sofreu algumas alterações aí. Ficou bem bonito mesmo. A mangueira acabou ficando um pouco mais grossa também, passando maior fluxo aqui. Então, realmente ficou muito bom. E, cara, o 6950X é um processador animal que vai conseguir levar essas duas placas com folga. Fechou? A máquina ficou cabulosa. Eu já joguei nela, mano. Tá muito da hora mesmo. Se encerrar por aqui a montagem é nóis. Tamo junto. Deixa seu like por essa montagem animal. Valeu. Tamo junto. E valeu. E valeu. E valeu. E é nóis. Tamo junto. E valeu. Galera, segundo a Braba, Gustavo nem tá aqui. Tô eu aqui de substituto. Ele pegou essa véspera de feriado pra curtir aí a família, os amigos. Amanhã é feriado. Não abriremos. Então, terça de feriado, dia 15, 16, produção? Sim. 15, dia 15. Não abriremos. E na quarta-feira, programação normal do canal. E essa semana tem montagem da máquina do terror, que ele trouxe aí a máquina que vocês viram hoje. O Gustavo vai fazer um upgrade, vai deixá-la bem da hora. Tem visita no Cross. Mano, vai ter conteúdo legal, hein? Então não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like nesse vídeo. Tem uma Chinemakers no sábado, se você não assistiu, vai lá e assiste também. E agora eu vou jogar um pouquinho, porque eu também sou filho de Deus. É nóis. Valeu!